Ouvindo o vento Torno móveis testemunhas de um passado Que foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio embrulhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa o olho e abre o coração O cheiro forte exala do cinzeiro cheio Igual um tom que eu ando em meio à fumaça Que lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Um cheiro forte exala do cinzeiro cheio Igual um tom que eu ando em meio à fumaça Que lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Perdi pra sempre o grande amor da minha vida